Tuberosidade sacral, crista ilíaca, tuberosidade mochal, face glúteo, linha glúteo, chanfradura Isquiática maior, chanfradura isquiática menor, espinha isquiática, sínfase pélvica total, essa parte aqui, sínfase isquiática, sínfase púbica, aqui tuberosidade, tuberosidade isquiática, tuberosidade, não tem fim só, eminência ilíocúbica, tuberosidade tuberculocúbica, acetábulo, fovea acetabular, forame obturatório, obturador, vapor, ou obturado, é obturador ou obturado, ou obturado, aí, face articular, forame nutricio, forame nutricio, e aqui, tuberosidade, 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 isso aqui é tuberosidade coxal, isso aqui é tuberosidade sacral, isso aqui é tuberosidade isquiática, tá, foi.